Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, eu tô muito de boa hoje, porque eu tô de XJ, é lógico, eu tô de XJ, então eu tô até de boa. Nossa, como que não fica de boa andando de XJ6? Me diz. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês um pouco sobre minha opinião sobre outras motos, quais motos eu pegaria no lugar da XJ6, beleza? Só lembrando, antes da gente começar a trocar essa ideia aqui, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui, porque tá saindo vídeo todo dia, duas vezes ao dia, então tem muito vídeo pra você assistir. Se inscreve aqui, você não vai se arrepender, beleza? Tem muito conteúdo pra você ficar ligadão aqui no canal. E galera, mano, muita gente tá me mandando fazer esse vídeo. Mike, faz um vídeo falando sobre qual moto você pegaria se fosse pra vender a XJ6. Se fosse pra vender a XJ6, eu não vou vender a XJ6, já vou falando, não vou vender. E, mano, qual moto eu pegaria? Aí o negócio ficou curioso, hein galera? Aí o negócio ficou difícil de imaginar, mano. O que é que dá pra nós fazer? Qual seria a moto, tá ligado? Qual moto seria? Mano, confesso pra vocês que uma moto que eu tiro muita pira, muita pira mesmo, é a Z800. Tá ligado? A Z800, nossa senhora, mano, é muito zica aquela moto. Já andei numa várias vezes aí, umas quatro vezes. E tem até um vídeo no canal que nós deixamos a mina a pé com a Z800. Mano, a Z800 é uma moto assim do caramba, velho. Que moto foda. Que moto top. O negócio anda, ela perra e ela, tipo assim, é muito bonita também. Ih, mano, o negócio é zica, tá ligado? Isso aqui, galera, no momento, mano, eu acho que não vira, né? Tipo, trocar de moto, vender a XJ, pra que diabo não vai vender a XJ? Não tem sentido. Tá ligado, né, fi? Olha, já ficou bravo, vocês viram o barulho que ela fez? Ei, moto top. Tem vida própria. E outra moto que, tipo assim, que teria muito interesse de ver, que eu acho, que eu achei muito bonita. O design dela é a Z1000. Nossa senhora, a Z1000 é brava, hein, mano? Só que também, não vale a pena trocar pela XJ, porque a XJ, é a XJ, pai. Não existe. Essas motas, pra mim, elas nunca vão ser a melhor que a XJ. Até porque o cuidado que você tem que ter com elas é diferente, entendeu? Por exemplo, assim, uma Z1000, mano. E a Z1000, você não pode andar nela do jeito que você anda na XJ, mas nem ferrando. Mano, você funde ela, fi. O negócio vai ferver, tá ligado? Vai esquentar muito. E a moto não vai aguentar, mano. Não é a mesma coisa. Você tem que ter mais cuidado. Além de gastar muito mais, né, galera? Porque uma 1000 cilindrada faz uns 10 por litro, 9, dependendo. Então, tipo assim, é praticamente o dobro do que a XJ tá gastando. A XJ faz 15, 16. Quase o dobro, mano. Quase o dobro. Daí, você abaixar pra 10, você bota aí 5 km a menos que você roda. Tipo assim, é como você ir daqui no centro e voltar a menos num litro de gasolina. Então, você pensa. Pensa se o negócio é diferente ou não. E outra moto também que eu, tipo assim, acho massa, mas eu acho que eu não pegaria, mas eu colocaria no meio da jogada, é a CB1000. A CB1000 é bruta, mano. É bruta. Só que eu acho que pros vídeos, eu acho que não ia ficar muito legal. Porque parece que o painel dela não dá pra ver muito bem a velocidade, não sei. Na Z1000 também tem esse B, ó. O painel dela, se eu não me engano, é azul. E aí fica mais complicado de ver a velocidade. Aqui na XJ, vocês conseguem ver a velocidade certinho. Porque tem que ter aquela impressão nos vídeos, tipo de videogame, né, mais ou menos assim. Não, não é igual GTA, tá ligado? Mas, tipo assim, de você estar vendo eu pilotar e estar sabendo quanto que tá velocidade, se a moto tá correndo, se a moto não tá. É que deixa aquele negócio bem bacana, assim, no vídeo, né, mano? Então, não sei. Eu acho que eu iria a Z800. Mas, Mike, a Z1000 é mais forte do que as 800. Por quê? Por que não a Z1000? Por causa disso aí que eu falei. A moto 1000, a pegada é diferente. Ela vai gastar mais. Ela vai ser mais forte, vai ser mais difícil de cuidar. As 800 já é menos. Já muda. Já muda. Nas 800 a coisa já fica bem diferente. Mas muda bastante, entendeu? Aí deixa mais tranquilo o negócio. A câmera tá gravando, galera? Tá gravando. Mas não seria nada mal a Z1000, né, galera? Mas num momento, mano, sem troca de XJ6, sem vender XJ. Esse negócio, sabe por quê? Porque eu não vou fazer isso. É, nossa. Que legal, Mike. Você não vai fazer por quê? Porque você não vai fazer. Ah, tá. Parabéns, Mike. Prêmio do ano pra você. Tô a luz. Tô a ver. Tô a ver o que você falou, Mike. Tem um radar aqui no bagulho, logo ali. Eita, pega aqui. O trânsito já fechou tudo, moleque. A cabanetona. A cabanetona é massa também, velho. Eu acho que num momento, galera, eu sou mais comprar um segundo veículo que esse segundo veículo seria um carro ou outra coisa, não sei, do que uma moto. Por quê? Porque eu já tenho o hoverboard. Só começo de conversa. Só tenho o hoverboard, filho. O que eu preciso mais na vida? Onde o hoverboard é interdente de casa? Mano, o bagulho é louco. Não gasta um centavo de gasolina. Só tem que ficar carregando a tomada. Mas até aí beleza, né? Mas eu acho que um carro seria mais útil, né? Um carro seria bem mais útil. E, mano, sei lá qual moto, que mais moto que tem no meio da jogada. Vamos ver. MT-09 também. MT-09 já dá pra... já é de se pensar, entendeu? A MT-09 é de se pensar por quê? Porque ela é forte. E ela é leve. O problema dela é que ela é fácil pra você se matar. Nossa, Maicon, como assim se matar de MT-09? Por quê? Porque ela é muito forte. Muito, 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 muito mesmo. Tipo assim, eu andei em uma... Eu andei em duas vezes na MT-09. Uma vez sem filmar e outra vez eu filmei. E ainda postei aqui até um tempinho. Mano, ela empina por qualquer coisa, tá ligado? Você, tipo assim, você puxou ela, ela já sai levantando. Já sai levantando. O negócio é brutal, mano. É absurdo o jeito que ela pega. E é forte. Então, tipo assim, pra você cair com ela, é muito fácil. É muito fácil de MT-09. A MT-09, ela é um trator, mano. Ela é muito forte. Pensa numa moto forte, galera. E, tipo assim, eu ia ficar empinando muito com ela. Também já não sei se ia dar certo. Porque eu dei uma cortada nesse negócio de empinar aí. Porque não tô afim de levar uma multa de empinar, não. Empinar, tem que empinar em lugar longe. Em lugar que não tem trânsito, entendeu? De MT-09, você acelera aqui, ó. Já dou um grau aqui, ó. Vamos dar um grau na garupa desse táxi aqui, ó. Na traseira do táxi. Você dá um grau, tá ligado? O negócio, mano, é pra quem gosta de empinar, tá ligado? Eu gosto de empinar. Mas, ô, tô dando uma cegada, né, mano? Nesses bugs de grau. Porque eu já tenho umas par de multa de escape. Mas multa de grau, não aguenta, cachorro. Desse jeito, desse jeito, não é quebra, tá ligado? Muita multa, muita multa, muita multa. Por isso que o negócio é pegar o namorado em terceira, em terceira. E zoar tudo eles. Porque eles merecem também levar uma zoadinha. Vocês também não acham que merecem levar uma zoadinha? Não acham que merecem? Então, mano... E aí, louco, na cabeça! Uhul! Que Londrina é assim, galera. Tem uma vez que você tá de boa, daqui a pouco passa alguém gritando. E aí, vai! E aí, meu Deus do céu! Amo todo mundo! Uhul! É nóis! Meu Deus! O que que eu tô falando? Então, mano, as 800. É, seria as 800 a moto. Ah, se fossem comprar outra moto, ia comprar as 800. Por quê? Porque ela é estilazona, ela tem um motorzão. E não precisa de muito mais motor que isso, né, galera? Eu quase não ando mais na estrada. Por que também eu não ando mais na estrada? Com medo de se matar. Pra comer de conversa, né? Porque a época que eu andava na estrada, quando eu acabei de comprar jota, maluco, né? Esmerilhava o negócio, mano. Eu corria, mano. Corria. E numa dessas aí, pra você pegar e acontecer algum acidente, e se matar, é doipalito, mano. Tipo aquele cara ali, atravessando a rua ali, com o sinal aberto, como se nada estivesse acontecendo, tá ligado? É mais ou menos isso. A diferença é que, correndo de moto, se você levar um capote, danou-se. Danou-se mesmo o negócio. O Harley, mano. Tem uns vídeos antigos no canal aí, da época que eu andava na estrada, que eu ia com uns amigos meus, várias motos, sabe? Mano, naquela época lá, né, corria, né? Corria muito. E, tipo assim, acho que dá rolo também, né? Vídeo na estrada, né? Vocês viram que uns caras lá de São Paulo, foi tudo preso, mano? E os caras estavam metendo o louco na estrada, tirando racha, os bagulho. E, às vezes, os caras não estavam nem tirando racha, os caras só estavam se divertindo, andando junto, mas o pessoal julgou como racha, né? Foi na quase todo mundo, fi. O bagulho é louco. Zoado, mano. Zoado. Perigosíssimo isso, galera. Já pensou eu preso? Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Nem me fale. Preso porque gravou um vídeo acelerando a moto demais. E, do jeito que é o Brasil, fi. Isso aí é perigoso acontecer, tá? Não duvido nada. O Colégio É Chieta. Um salve, rapaziada do Colégio É Chieta. Um dia eu perdi o documento por causa de vocês, mas eu gosto de todo mundo aí. Foi muito legal. O documento perdido aquele dia. E, bom, né, galera? Vamos encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou do nosso bate-papo aqui de hoje, não esquece, deixa o like no vídeo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau.